Como é mãe? Você é lixo, amor Você vai fazer o que mãe? Fazer gravar força Não grava isso aí não Vou Aí ó, não quer gravar hoje que tá com febre, dor de cabeça Bora? É porque não grava só, mas a tua mãe Não, nós somos a equipe, não tem negócio de gravar só mais mãe Não, eu não vou mais gravar vídeo não Não vai mais não? Vai sair? Então sai agora Sai nós tudo Não, fica só com mais de alegria Não é certo não Não, mulher Vambora, mulher Fica só tu e teu mar que gajo Caralho O pai não tá querendo gravar porque eles tão cancelando ele Que ele tá tratando mal, galera Como assim? Será? Bom que vem isso Ninguém me trata mal, porque eu gravo no dia que eu quero Quem manda na minha vida sou eu Eu como o que eu quero, que eu tenho meu dinheiro, meu aposento Eu como o que eu quero Ninguém manda na minha vida Só quem manda na minha vida é Deus Depois, o servidor E eu E porque no dia que eu não gravo Só se eu tiver muito doente mesmo Mas no dia que eu não gravo pra mim Pra eu não conversar com meus servidores Eu não tô com nada E eu também mando em você Mas quem manda em mim é Deus Depois Deus é o servidor E eu só vivo porque Deus quer, né? Mas quem manda em mim é Deus É eu Rapaziada, por motivos maiores Por motivos maiores O pai já sai do canal Eu vou sair do canal Eu não vou sair todo mundo Porque eu não vou ficar A mãe vai gravar Eu vou entrar cada vez mais Pois é A mãe vai gravar só Que eu moro vai sair Eu vou sair do canal Tô saindo Bota teu comer aí, comadre Vai sair por quê? Porque eu quero Os olhos da mãe Ah, é? É Abandonar a mãe, é? Sai fora Quer dizer que nós vamos ficar mais muito misturados, não? Nunca mais Separa aqui É isso, é? É isso Separa aqui Separa aqui Olha aí, negrada Vamos separar os troços As negrada aí Dizem que eu tô judiando da comadre Tá, mãe? Você vai ser judiada? De quê, mãe? Já me deu quantas pisa? Não foi? Quatro? Foi bem vinte, não A mãe é uma bichinha muito indefesa, hein, mãe? Minha filha Aqui, ó Quem manda na minha vida é eu Quem manda na minha vida é eu Faço o que eu quiser Eu gasto no dia que eu quiser Ninguém manda na minha vida Só Deus que manda na minha vida Eu mando Porque eu gasto no dia que eu quiser Quando eu não quiser comer, eu não como Eu e eu como minhas cuches, né? Cuches do governo que me dá de comer Eu como a minha cuches Como a cuches do cumpadre Cumpadre como a minha Eu como a dele É assim Porque o povo Gente, ó E vocês tem que entender Que todo dia eles acham pra criticar Como assim? Eu Sou eu Me disseram muito comigo Que eu ia deixar a mãe morrer dentro de casa Ia ser culpada Todo dia E eu vou pro médico quando eu quero Que ninguém mande de mim Quem mande de mim é Deus Quando Deus disse assim Vá pro médico Vá pro médico Gente, o Mauro tá maguado com a mãe Porque ela quer viver nos terreiros Não, não é por isso, não O pai reclama Não é pra dentro, Mauro Ó, eu tô com raio Sabe por quê? Porque a negrada vê As coisas Não vê as coisas do jeito que as coisas é Tem gente que assiste dois minutos de vídeo Ixi, tem um circo que eu fiz no corra ali Agora vai molhar, olha Agora deu Pera aí, só a chocinha Ih, vai chover Vai, mãe, converse Aí eu A mãe não é nenhuma velha indefesa Resumindo Se a mãe não se sentir feliz comigo Com o Mauro Ela vai procurar outro canto pra ela viver, gente Né? A mãe é doença Que o Mauro chega do trabalho Engola o comer Que nem você vê Corre, vai comprar remédio Aí muitas pessoas dizem Essa mulher não vê Que esse homem é É É isso, é aquilo Menina É tanta coisa Eu também fazia eu ter dinheiro com o mano Ele vai comprar com o dinheiro dele É E não O compadre é demais Esse menino aqui Não é babando não E é babando Mas eu tenho Mas ela baba ele mesmo Mas eu tenho É um filho É um jornal Pra mim Ele é um filho Gente Ele tá muito magoado Viu Ele tá muito magoado mesmo Porque Muito triste Hoje o merendor Não quer almoçar Ele tá muito triste Foi só um Dois minutos de vídeo Que é Coisar a vida da gente Vocês acham que se a minha mãe fosse maltratada Meus irmãos andam aqui Minhas cunhadas iam aceitar E eu ia viver E a mãe A mãe é valente Vocês tá pensando o que? Eu brincando Mas a mãe é a mãe da casa Um dia desse Ela disse Pisa aqui no meu pé Eu pisei Porra, ela deu a mãozada no meu pé do vidro A mãe não é nenhuma inocente Mas se eu não tô bem no canto Eu vou ficar Desame mesmo Ah, ninguém manda em mim não Mando sim Não dá nada Teve um homem que disse Eu batei o pé no canto aqui Disse assim Vou embora Eu vou mesmo Pra que eu vou ganhar o meu de mundo Eu não tô tão bem aqui Mas eles aqui Aham Mas é isso mesmo, gente A gente escuta muita coisa, né? Eu não tenho o que dizer dele Ele é uma boa pessoa Trabalhador Se preocupa comigo Ele recama porque eu não vou pro médico Ele recama quando eu tô nos terrenos Quente Mas só desses terrenos Passa pra dentro Ele fica brigando pra eu não ir pros terrenos E a minha gente Ele tá mais que certo Porque Se eu chegar ali Errar uma queda Quando a negra não tá aqui Que eu saio Quando ela sai agora Que eu fico Eu não saio mais nem de fora Só dentro de casa Né? Olha, a madrinha dele Tem mais de 90 anos Não sai nos terrenos Faz tudo dentro de casa Por quê? Porque ela não sai dentro de casa É só dentro de casa Todo dia eu dizia Eu falava com a madrinha Vocês são responsáveis Foi lá pra dentro de casa Pra levantar essa casinha Eu que levantei essa casinha Mas não foi com o meu dinheiro Foi com o dinheiro da comadre, entendeu? Ela pagou, comprou material Me pagou e eu levantei pra ela Mas nem pagou Não pagou o preço certo Né? Claro que ela pagou Mas não foi a diária certa Tudo bem Sou Sou bruto, negada Sou Sou do mal Sou Não tenho educação Se eu não tiver educação Tudo bem Sou do meu jeito Sou desse jeito Nasci assim Tô me criando assim Terminei de me criar assim Mas assim Uma coisa que eu não trato as pessoas mal Eu não trato não Você nunca me tratou mal Agora se vocês veem Nem eu, nem o Caio Você quer mais, meu Caio Veio uns minutos de vídeo, né? E acha que Que eu tô tratando mal e tal Ah, faz um canal só pra comadre Algumas pessoas dizem Ela tem o canal, negado Se vocês quiserem Alguém quiser seguir ela no canal Pode ir Assim Ela não tá aqui a obrigada Não tá aqui a força Entendeu? Teve uma pessoa Que diz que nós Usamos a mãe pra ganhar like Olha Não Oi É o que eu quero Ninguém faz eu gravar Ela gosta, gente Quando o Mauro não quer gravar Ela fica Adulando Bora, bora Ela gosta Eu gosto de gravar Eu gosto de gravar É porque o povo lá Procura um jeito de Aí disseram Teve um Que falou hoje assim, ó Ele é tão Grosseiro Tão bruto Tão nojento E não para de ganhar seguidor Com aquela inveja De que O que Deus tá dando Pois é, rapaziada Ontem eu Não consegui nem dormir direito Talvez Eu acho que eu não vou gravar mais Entendeu? Por que, menino? Não, eu tô achando que eu não vou gravar mais Mas a comadre Ela pode continuar contigo, né? Não Nós somos uma equipe E você sair Eu também não vou ficar Não, mas é bom você se continuar Primeiramente Que isso aqui era um sonho seu Nem era meu Nem era da mãe Não vai continuar sendo também Eu vou Estou pensando de abrir outro canal Para gravar só campeonato Entendeu? Vai chover mesmo E assim, rapaziada É isso aí Eu agradeço Todo mundo Que Que acompanha nós, né? Agradeço mesmo de verdade Mas, infelizmente Vocês não podem Eu não posso Ninguém pode Estar julgando as pessoas E nem Coisando o conteúdo Pira a capa, né? Um minuto de vídeo Dois minutos de vídeo É eu abrir a boca Ah, compro isso com o meu dinheiro Sim, negado A gente tem o costume De falar aqui Que nem a comadre Muitas vezes abre a boca Com o meu dinheiro Isso é uma brincadeira, né? Vocês, às vezes Não estou dizendo todos, né? Algumas pessoas que chegam E também, negado Eu não quero ser estrela de vídeo, não Entendeu? Até porque a gente aqui Somos uma equipe, né? Todos nós somos uma equipe Somos uma família Primeiro de tudo Somos uma família Sou Às vezes a pessoa diz Que eu não tenho jeito Para comer Realmente eu não tenho, não Eu fui me criado assim Me criei desse jeito E eu não posso mudar, né? Esse é meu jeito de ser E quem gostar de mim, rapaziada Show de bola E hoje mesmo Eu não estou com fome, não Não vou gravar, não Hoje eu Estou com vontade de comer Não, porque eu não estou com fome, não Oi, sente aí Eu queria que tu gravasse com o Mário Não Não tem graça, não Eu gravo todo dia, se eu quiser Fazer capitão, capitão Oi, gente, tem que a mãe ver o capitão Teve uma pessoa que disse Que mulher cebosa Não sei o que Está entendendo? É assim, amor Não, mas eu não estou com raiva de sinal Hoje eu não estou com vontade de comer Então pronto Vamos se despedir do seguidor Mas almoça, mulher Nós somos uma equipe Não tem, mulher Você não é uma equipe, não Você está entendendo? Primeiro de tudo Nós somos uma família Antes de existir vídeo Antes de existir gravação Nós já éramos uma família E problema existe em todas as famílias, gente Não, mas aqui não tem problema Só estou dizendo Só estou esclarecendo as coisas É, mas não adianta Ontem aconteceu isso Amanhã acontece outra coisa E assim a vida segue A gente não está falando Não está falando de 200 100 comentários, não Estou falando de 10 Pelo menos o que eu vi, né Foi 10 comentários Mais ou menos 12 Comentários As pessoas Criticando, né As coisas Deixa isso para lá, papai Não vou mentir para você não Estava com raiva Com raiva assim Que é uma raiva de momento De preocupação Porque ela quer Ela se dona Se dona, se dona E às vezes vai dar trabalho Mas tem gente que diz assim Ah, se preocupa Não Realmente agora Eu vou fazer isso mesmo Não vou Me preocupar mais, né Deixar ela com a filha dela Resolver, né Porque eu vejo que isso As pessoas estão Estão querendo assim Me prejudicar, né De prejudicar De prejudicar Porque Muitas pessoas Comentou, né Foi vários comentários Alguns comentários Aí por eu querer ajudar Eu levei o nome de ruim, né Sim, mas nós somos uma família E todo dia Chegar do trabalho De estar no trabalho Perguntar Tá melhor Levar para o hospital Levar para o hospital Levar para o hospital E acabar ainda Levar o nome de ruim É uma coisa que eu não sou Isso realmente Às vezes machuca um pouco, né Aí é complicado E o que você fez Que ele levou o nome de ruim Foi não Porque ele levou para o médico Foi Mas tu não foi Porque tu não quis Foi, não fui porque não quis Olha, quando ele disse assim Agora eu vou Vou mesmo Ninguém manda em mim não Só Deus Mas, Kumari Tu tem que entender Tu tem que entender Uma coisa Kumari, sai desses terreiros Kumari Você está aí Que você tem que cuidar Tu tem que entender Uma coisa Se tu tiver sido Para o hospital Assim que tu se sentiu Faz o tempo Que tu estava boa Entendeu Mas, às vezes A negra dizia assim Ah Teu cumpadi vai ficar velho Ah, Kumari Vou ficar velho sim Com certeza Eu vou ficar velho Não sei Se vai ter alguém Para cuidar de mim Mas, ninguém sabe, né Às vezes A pessoa tem uma Uma certeza tão grande Que vai ter Alguém Para cuidar Dela na velhice E quando chega na velhice Não tem Por quê? Por causa do trabalho Eu conheço Um senhorzinho Que ele tinha 90 Ele era muito bem sucedido Na verdade Tinha bastante empresa Era bem rico Aí o que aconteceu Ele pagava Os funcionários Para tomar de conta Dos filhos dele Os filhos dele Hoje Tudo se formaram Na velhice O que aconteceu? Os filhos dele Pagaram Funcionários Para tomar de conta Dele Na velhice Porque não tinha tempo Entendeu? O que esse velho Esse senhor Precisou tanto No final da velhice? Afeto, né? O que é afeto? Um filho perto Tá entendendo? Aí nem eu Nem você Sabemos Quem é que vai Tomar de conta Da gente da velhice, né? Eu sou Sou diferente Eu sou bem diferente mesmo Sou Nunca tive educação mesmo Minha educação Quem fez Foi eu mesmo Eu não tive Uma vez Eu tinha se criado Que nem batata E realmente Pai e mãe Foi muito distante Para mim Mais assim Algum tio E familiar E é isso aí Rapaziada Forte abraço Para vocês Fica todo mundo Com Deus aí E com a Tomade Comendo ao almoço Dela Eu não estou com fome Mas ela vai comer Não, comadre Não, mas eu tenho que comer Sim Olha, gente Se o compadre Realmente Decidir A não gravar mais vídeo O canal vai Se eu não for gravar A Tomade Vai gravar Vai Não, não Vai Não Vai Bom dia Tu gosta dele? E é isso aí Rapaziada Fica todo mundo Com Deus Hoje A Tomade Vai gravar Sozinha Vai comer Bota aí Tomade Para comer Show Negra Gente É isso Um beijo No coração De vocês A mãe também Não quer gravar Só E a gente É uma equipe Eu acredito Que as pessoas Têm que medir As palavras Antes de magoar O próximo Porque palavras Machucam Magoam Deixa a pessoa Uma balada E a pessoa Não conhece Nossa vida Né Disse Pede aqui Mãe Seguidão Beijo Beijo Que Deus Abençoe Todos Fala mais Pra cá A pena Volta Não 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 Outra Outra Corra Também Negra Tem já Alguns Seguidão Que Diz Assim Que Eu Só Importo Com Dinheiro Não Tá Enganado Se você Me conhecesse De verdade Você não Ia dizer Que eu Só Me Importo Com Dinheiro Não Porque Vocês Tem que Entender Uma Coisa Dinheiro Vai E Eu Me Importo Comer O Prato De Comer Para Saciar A Minha Fome Não Como Para Me Adiantar Eu Como Porque Eu Sinto Fome De Verdade Eu Acredito Que Deve Ter Muitas Pessoas Por Aí Campeonato Você Vai Comer Porque Você Vai Ganhar Dinheiro Com Ninguém É Perfeito Né Rapaziada Perfeito Só Deus Nem Deus Agradou Nós Que Somos Ser Humanos É Isso Deus Abençoe Todos Vocês A Casa De Vocês Cubra Com Mãs Sagradas Que Nunca Falte A União E A Paz Prosperidade Na Casa De Cada Um Hoje Não Terá Almoço E Vamos Pedir Para O Culpado Não Desistir Do Sonho De Que Era Um Sonho Só Gente Que É Tanto Ataque Tanto De Seguidor E Que De Não Seguidor Como De Gente Próxima Também Que Acha Que A Gente Está Ganhando E A Esganação Por Dinheiro Não É Tudo Né E É Isso Um Beijo No Coração De Cada Um De Vocês Amo Muito Vocês Sou Muito Grato Pelos Nossos Seguidores Reais Que Gostam Da Gente Que Nos Amo E A Gente Amo Vocês Também Né Mãe Beijo Beijo